O que eu sinto por você não é meu Teu sorriso na memória me faz bem Teu olhar me encanta como ninguém O teu falar pra mim é doce feito mel Eu vou amar você presente de Deus Se eu pudesse contaria as estrelas pra te dar O universo pararia só pra ver você passar Te amo, espero o tempo que preciso for Meus sonhos mais lindos, meu amigo, meu amor Eu sei que nada apaga o que existe entre você e eu Eu vou gritar pro mundo inteiro Meu coração é teu Teu sorriso na memória me faz bem O teu olhar me encanta como ninguém Se eu pudesse contaria as estrelas pra te dar O universo pararia só pra ver você passar Te amo, espero o tempo que preciso for Meus sonhos mais lindos, meu amigo, meu amor Eu sei que nada apaga o que existe entre você e eu Eu vou gritar pro mundo inteiro Meu coração é teu Meu coração é teu O meu amor oceano Sentimento que não vai ter fim Deus arquitetou passo a passo Desenhou você pra mim Te amo